Boa noite, tripulantes. E aí, turiassu! Quem que tá feliz aí coloca a mãozinha pra cima e faz a pedra do rumi! O atual comandante da nave chegou. Uma nave... Com você eu quero viajar Muito além das estrelas e do mar Tu diz assim Traga minha mão, me sinto segura Deixa eu te abraçar Quando estamos juntos, tu és o meu Diz aí pra me, turiassu! Só sei que eu sou louca por ti A nave, a nave do sol por mim É surreal que ainda existe em mim Lembrança de alguém que não fez nada por mim Difícil ouvir a voz do coração Só sinto que quem está quase certo é a razão E só quem tá solteiro, joga a bolsinha pra cima Bote na bomba da mão E só quem tá solteiro, joga a bolsinha pra cima Marimar e marimar e marimar que é do caqueado Que é do caqueado Marar que ele te leve pra viajar Canta o medo pra mim Que faço amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante do carro Mas deixa eu te dar um aviso Tá sabendo que isso tudo ia ser bem melhor por mim Deixa eu te dar um aviso Toma! Vai, 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 vai Who'll be?